Incomodada? Imagina. Esse fim de semana tem sido perfeito, Ana Luísa. Você me tratou com o maior carinho. Mas é que eu estive pensando, o meu convite foi praticamente uma intimação. Você tem a sua vida fora do trabalho. Uma moça linda como você deve ter um namorado, vários admiradores. Talvez até esteja apaixonada e eu roubei o seu fim de semana pra atender... Eu não tô apaixonada por ninguém, Ana Luísa. Também não tenho nenhum namorado. Eu fico mais sossegada. O Daniel, você sabe, é como se fosse um filho pra mim. E você é uma moça tão especial. Eu tenho tanta admiração por você, pela sua beleza, pela sua competência profissional. Mas eu não vou forçar mais nada, não. O Daniel... Olha, Ana Luísa, eu e o Daniel, nós somos amigos. Ele é um amigo muito querido, um homem muito bonito, com caráter impecável. É. E acho que ele já encontrou a mulher certa pra ele. E você, mais cedo ou mais tarde, vai ser muito amada por um homem digno de você. A posto. A posto. A posto. A posto. A posto. Seja... Seja, Otávio. Seja, seu antenor. Falapão, show. Seja antenor, o senhor tá bem? Me ajuda a levantar, me ajuda a levantar. Ai... O que que aconteceu? Eu não te devo satisfação, não é da tua conta. Claro. Fica quietinho, peraí. Você só vai... Ai, peraí. Ui, gente, que dor estranha no peito. O senhor tá tendo um infarto. Tá tendo um infarto? O que que é isso, rapaz? Vou chamar a ambulância. Não vai nada. Fica quieto. Você vai me levar pro ponto de socorro. Aí você vai fazer. Vai, me ajuda. Aqui, né? Tá bom. Aqui, deixa eu apoiar aqui. Peraí. Vai. Tá doendo muito aqui. Vou chamar a dona Ana Luísa. Eu não quero que você fale nada pra dona Ana Luísa. Não, não, eu tenho que dizer a ela. Não, eu vou te explicar, não. Eu devo explicação, rapaz. Vai, você vai me levar lá pro ponto de socorro. Acabou. Chega, vai. Não, não, não. Quieto. Deixa eu apoiar você. Peraí. Peraí, quieto. Que dor é essa esquisita no peito? Vai. Eu adoro o meu trabalho, Ana Luísa. Eu sei, Fabiana, mas tome cuidado. Não deixe de lado a sua vida pessoal. Eu conheço muito bem o meu marido. É um homem justo, correto, mas ele tem tendência a exigir demais das pessoas que trabalham com ele. Bom descanso. Boa noite. 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 Obrigado.